Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês E a noiva do cavaloio era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu batoque e estraiava o rock para as matinês Agora eu era o rei, era o menéu, era também o juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz Pois você era a princesa que eu quis coroar Era tão linda de se admirar Que andava na rua pelo meu país Não, não fuja não Fija que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me ter a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais som Pois você Subiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que ainda vai fazer de mim? Amém 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 Amém.